Aí LPC, Anubis da Matilha Hoje tá tendo, vamos de igual pros boys, é uns capul Pra pescoço de avestruz, é povinho, eu tô Chucro, vou de big croco, crocodilo estampado no peito do garoto Sombra, água de coco, se acabar um combo, desce outro Traz as grandes, maior de 18, que o bagulho é louco E os moleque já passou sufoco, hoje o nível é outro Me coloca em campo, eu viro jogo, tá mandado é soco Eu tô blindadão, controle o golo, não foi convidado Passa o beck, faz retorno, o preto tá chato Pateca, cordão de ouro, contando um troco Só pra tirar uma, vou passar na sua rua Nave desafia a pista com o vidro baixado Só pra cê ver a bebê da norte, que tá dentro da pocha Depois se arrepender por não tá mais do lado Com o foito da Taycan, senti a estabilidade Difícil não render pra essas mina, bumbum covarde Desfilando nos acessos da cidade Quase danada que curte libertinagem Elas vêm de decote pra destacar o silicone De mini saia pra mostrar o tamanho da raba No corpo delas destaca a marca de bronze Nem carro da Ferrari tá tendo tanta cavala Elas vêm de decote pra destacar o silicone De mini saia pra mostrar o tamanho da raba No corpo delas destaca a marca de bronze Nem carro da Ferrari tá tendo tanta cavala Hoje pode, vou sair do jejum Vou me dar o luxo de chutar o balde Tamo na pista despertando simpatia Daquelas que não queria e tá morrendo de vontade Hoje tem baile e eu tô dando fuga de romance Quem quiser outra chance, vai ver dedo no retrovisor Não valorizou a fila andou É golpe que cê quer, é golpe que eu sou Só pra tirar uma, vou passar na tua rua Nave desafia a pista com o vidro baixado Só pra servir a bebida norte que tá dentro da poste Depois se arrepender por não tá mais do lado Conforto da Taycan, senti a estabilidade Difícil não render pra essas mina, bumbum covarde Desfilando nos acessos da cidade Com essas diabas que curtem libertinagem Vem de decote pra destacar o silicone De mini saia pra mostrar o tamanho da raba No corpo dela destaca a marca de bronze Nem carro da Ferrari tá tendo tanta cavala E ela vem de decote pra destacar o silicone De mini saia pra mostrar o tamanho da raba No corpo dela destaca a marca de bronze Nem carro da Ferrari tá tendo tanta cavala Vem de decote pra destacar o silicone De mini saia pra mostrar o tamanho da raba No corpo dela destaca a marca de bronze Nem carro da Ferrari tá tendo tanta cavala Música